Tudo é uma questão de equilíbrio. Quantas vezes já falaram isso pra gente? Tem gente que leva isso ao extremo. Há muito tempo atrás, vários imigrantes vindos do Oriente vieram pro Brasil trazendo números fantásticos para o circo. Um desses números, que eu sou fã, é o número de equilíbrio de pratos. Perceba que esse prato que eu tô usando é um prato de plástico, sim. Mas o prato que esses artistas usavam são pratos de porcelana de verdade que podem quebrar. O mais legal é que quando assistimos esse número a gente não quer que quebre. A gente torce pra que não quebre. Mas na verdade talvez a gente até quisesse que quebrar, não sei. Como será que você se sente com esse número? Esse número também faz eu lembrar de mães, pais, pessoas que têm que fazer de tudo ao mesmo tempo. Como se cada prato fosse um problema ou solução pra vida. Bem, vocês conheceram mais um pouquinho sobre os pratos. Se você quiser saber mais sobre os pratos, te convido a conhecer um dos mestres desse número no Brasil. O senhor Bruno Edson. O meu mestre. Senhoras e senhores, respeitável público! Com vocês, Mimi, o monge e os pratos bailarinos. O meu mestre. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto